Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas de GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense pretende asilizar a ligação por cabo da fibra óptica para resolver o problema da internet no país. O primeiro-ministro convocou na segunda-feira um encontro com a vice-primeiro-ministro José Reis, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, ministro dos Transportes e Comunicações e a vice-ministra das Finanças, Sara Britas. O objetivo do encontro foi discutir o plano do governo para acelerar o processo de vinda do cabo da fibra óptica para Timor-Leste. O ministro dos Transportes e Comunicações, José Agostinho da Silva, disse que o principal objetivo da ligação por cabo da fibra óptica é reduzir os gastos em relação ao satélite. Lembrou ainda que, anualmente, o governo paga cerca de 120 milhões de dólares. A vinda do cabo vai resolver a questão da velocidade da internet em Timor-Leste. Discutimos o processo que envolve o projeto estratégico que passa pela ligação por cabo da fibra óptica. Como sabemos, o sistema de comunicação depende da rede de satélite. Então, temos enfrentado o problema relacionado com o preço do satélite, que continua a registrar um aumento. Contudo, o governo manifesta vontade em acelerar a ligação por cabo da fibra óptica no país, para que possamos melhorar a rede da internet e diminuir o custo que encarece o nosso orçamento. Segundo José Agostinho, terá, em breve, lugar uma convocatória com as linhas ministeriais envolvidas neste projeto para discutirem os detalhes do processo de ligação e sua implementação. Salento ainda que o orçamento para este projeto integra o orçamento geral do Estado para 2020 está relacionado com o tipo ou modalidade de investimento que o governo vier a optar. Como sabemos, há técnicos do Ministério das Finanças que têm experiência na área da modalidade de investimento e implementação de projetos. Vão então analisar que tipo ou modalidade de investimento a ser adotado, bem como as suas vantagens e desvantagens para a implementação do projeto de instalação da internet por cabo da fibra óptica. O governante acrescentou que existem várias opções no que toca à origem do cabo, salentou que a fibra óptica poderá vir de Sinhapura, Austrália ou Indonésia. Reconheceu ainda que, neste momento, Timor-Leste necessita de recursos humanos nesta área, pelo que o governo investirá na formação e capacitação dos timorenses para adquirirem novas competências na área da fibra óptica. O Ministério da Saúde timorenses pediu à população para que se mantenha calma depois da detecção de um novo caso da Covid-19. Pediu igualmente que aplicasse as medidas de prevenção, como o uso de máscara e distanciamento físico. O Ministério da Saúde explicou que o novo caso confirmado é um cidadão indonésio de 46 anos que entrou em Timor-Leste a 22 de julho. Foi de imediato colocado em quarentena em instalações do Estado nos arredores de Delhi. O homem viazou de avião de Zava Central para Kupan, a capital de Timor-Ocidental, daí por carro, com um grupo de cinco outras pessoas até a fronteira com o Timor-Leste. O grupo fez parte de 105 pessoas que entraram legalmente na fronteira 22 de julho, a que se somam seis outros que entraram ilegalmente. 83 foram transferidos para cumprir uma quarentena em instalações do governo e 28 para a auto-quarantena. A equipa de vigilância epidemiológica realizou testes a 30 de julho, confirmando o caso positivo. Os dados recentes das autoridades indonésias indicam que a província de Nusatenara Oriental era a que registrava o menor número de casos de todas as províncias do país, 151 dos mais de 113 mil registrados até ao momento no país. Globalmente, no país vizinho, há mais de 70 mil entes recuperados e mais de 5.300 mortos. Questionado sobre denúncias relativas às condições na quarentena em Tachitolo, Narcísio Fernandes disse que o governo pretende reforçar as regras sanitárias. Vários cidadãos timorenses que estão a cumprir quarentena em Tachitolo denunciaram falta de higiene nos quartos e falta de equipamentos de proteção pessoal. Os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente há 250 pessoas em quarentena em instalações do Estado, 212 em Dili, 31 em Cláudio Cusi e 7 em Cova Lima. Além disso, encontram-se 144 em autoconfinamento. O governo realizou já um total de cerca de 4.300 testes, estando ainda 167 pessoas à espera de conhecer os resultados. Mais de 2.880 pessoas já completaram a quarentena em Timor-Leste desde que essa medida começou a ser aplicada. Desde o início da pandemia, Timor-Leste resistiu 25 casos confirmados, dos quais 24 recuperados. A polícia angolana aplicou mais de 5.700 multas pela falta do uso de máscara. Deteve ainda 4.100 pessoas, a maioria por violação das cercas sanitárias, entre 26 de maio e 8 de agosto. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Brasil contabilizou 1.274 mortos e cerca de 52 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 103.026 óbitos e cerca de 3,2 milhões de infectados desde o início da pandemia. Legenda Adriana Zanotto A sociedade brasileira e o poder público precisam responder uma questão que emerge num momento como esse. Por que somos o segundo país em número de mortes? A resposta para essa pergunta pode mudar a história do Brasil, porque se ela for respondida de modo isento, honesto, racional, nós estaremos dando um passo importante na direção da construção de uma nação na qual a santidade da vida humana seja respeitada. Agora, ninguém errou mais do que o presidente da República, porque enquanto o país agonizava, nós assistíamos com estado de perplexidade o Bolsonaro. pilotar jet ski, cavalgar, organizar churrasco, participar de atos antidemocráticos, prescrever remédio como se médico fosse, estimular a não observância do distanciamento social e, o pior, não demonstrar empatia pela população, em especial pelas famílias enlutadas. É, você que acha que isso é uma fake news, você que acha que isso é uma coisa política, é, esse aqui se chama Hugo Dutra, do Nascimento Silva, meu filho, 25 anos, entendeu? Entendeu? Ele não era político, ele não era, era um cidadão, ele era uma pessoa que morreu de Covid-19 aos 18, aos 25 anos, no dia 18, entendeu? Então, essas pessoas que não têm empatia, que acham que, sabe, que não aconteceu com elas, que não aconteceu com elas, podem criticar. Espero que não aconteça com vocês. Então, procurem se cuidar, procurem usar máscara, procurem usar o álcool gel. Eu sou uma vítima do Covid, eu tive Covid e consegui me curar, mas muitas pessoas não se curam como o Hugo não se curou. E aí Em Portugal, o aparecimento dos mercados gourmet e biológico fez renascer a produção de sal marinho, tradicional em Castro Marinho, no Algarve. Em Castro Marinho, no Sotavento Algarveu, a tradição salineira continua a ser o que era. A produção de sal marinho atravessa gerações e permanece como um setor importante na economia local. Na viragem para o século XXI, duas salinas resistiam ao fim da indústria conserveira a partir de 1980. Na atualidade, a atividade no concelho estende-se a 17 salinas. O caso de marinho é sal. Sempre foi. Sempre se conhece. Foi fundada pelos fenícios. Provavelmente para fazer sal. Os humanos fizeram aqui muito sal. Os portugueses, quando foi ao foral da vila em 1243, já no foral estabelecia tudo que era a principal atividade era o sal, como é que se fazia. E até o século XX, até os anos 70, 80, sempre foi uma atividade muito grande aqui, por cima em Espanha. Quando as pescas e a indústria conserveira, principalmente que eram os maiores clientes e também as de carnes, começaram a decair, começaram a falir, a fechar, a indústria de sal foi abaixo. O aparecimento dos mercados gourmet e biológico recuperou a atividade não só em Castro Marinho, como em Olhão e Tavira. Estas três áreas produzem 90% do sal marinho em Portugal. Como existe uma grande massa crítica, sempre existiu. Quando se parou durante 20 ou 30 anos que houve a produção de sal, até conseguimos voltar a retomar, nos anos 2000, começámos a retomar a produção deste tipo de sal, conseguiu-se manter o know-how e as pessoas saberem o que é que estão a fazer. Uma das dificuldades reside na mão de obra. O trabalho nas salinas é exigente e não atrai. É uma safra feita exclusivamente por homens, sem recurso a quaisquer máquinas. Já vai havendo mais, mas aqui há uns anos esteve quase tudo parado. E uma ou duas que ficaram e agora está arrancando outra vez, mas para encontrar a pessoa para aqui, os moços novos parece que não... É muito duro. E fogem logo disto depois. Depois tem outra... Sei lá, tem outra... Outros... Não ligam muito a isto. Não sei porquê, mas pronto. É difícil de encontrar. O trabalho nas chambinas, uma técnica ancestral, coincide com a época quente e o calor nas pequenas piscinas, geometricamente escavadas na argila, de onde a flor de sal e o sal são colhidos. Em Portugal, há milhares de pinheiros a crescer na Mata Nacional da Líria, quase três anos após o incêndio que destruiu 86% da floresta. Há quase três anos, em outubro de 2017, um grande incêndio destruiu quase 86% da floresta do Conselho da Marinha Grande, em Leiria. Ao todo, o fogo consumiu 9.400 dos 11.000 hectares. Agora, em 2020, sem chamas por perto, o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta aponta para uma taxa de regeneração superior a 80% na Mata Nacional de Leiria. Além disso, com a execução do Plano de Investimento, os Matas Públicas do Centro e Litoral, que inclui a Mata Nacional de Leiria, isto vai permitir até 2022 a arborização de 2.400 hectares e o acompanhamento da regeneração natural de 6.400 hectares. Vê-se a natureza a recuperar e, com a nossa ajuda, seguramente que os resultados já são visíveis. Não ao nível de termos um povoamento adulto e o Pinhal de Leiria, Mata Nacional de Leiria ou Pinhal do Rei, que nós desejamos e ambicionamos, mas uma coisa é segura. Quando houve a arborização destas matas, e nas imagens da época é muito interessante ver, porque parecem, se dissermos que são do deserto do Sara e as pessoas não souberem e acreditam, são a areia a estender de vista. Quem as plantou na altura também tinha a certeza e a convicção de que só os filhos é que veriam as árvores com a dimensão que nós desejamos e a que estávamos habituados. Outro caminho para acelerar a recuperação é a plantação de árvores, mas de há três anos para cá, apenas reflorestaram mil hectares. O Pinhal de Leiria tem uma regeneração própria e, portanto, já se vê em muitos pinheirinhos a nascer. Mas depois há uma parte, que há muito tempo que se vem falando, que é necessário reflorestar. Essa parte da reflorestação é que está a ser demasiado lenta, porque há falta de meios. Eu diria que o ponto da situação do Pinhal de Leiria não será nulo, mas é muito pouco. O que se tem feito em termos de reflorestação, ou reflorestação, se quisermos, é praticamente natural. Só que, em alguns lados, as infestantes avançaram mais do que a própria reflorestação natural, estou a falar do Pinheiro Bravo, e esses infestantes estão a estrangular esse desenvolvimento do Pinhal. No final de junho, o PS chumbou no Parlamento a proposta de outras forças partidárias para reforço de meios do ICNF para o Pinhal. Por isso, pelo menos um aspecto é transversal a todos os que apoiam esta mata. Todos querem mais investimento e um maior reforço humano. Temos, de facto, necessidade de reforço de recursos humanos. Em 2018, foram abertas 50 vagas para ficarem localizados aqui na Marinha Grande, para trabalhar nesta zona toda das matas do litoral. Abriu-se concurso para 50 assistentes operacionais. E o que é facto é que o concurso, as candidaturas ficaram muito aquém das vagas abertas. Portanto, aquilo que se pede, e aquilo que todos nós pedimos, e aquilo que acredito também que o Partido Socialista peça, é que haja meios, haja pessoas, haja um maior investimento, haja um maior financiamento e haja alocado também do Orçamento de Estado uma verba que seja considerada necessária para que essa reforço, esse trabalho seja feito. Em Portugal, sem turistas e com os restaurantes saem da Milgas, os comerciantes do mercado da Ribeira em Lisboa dizem que o negócio está muito complicado. Alguns dizem temer o futuro do emprego que lhes dá sustento. Às 7h30 da manhã, há mais comerciantes do que clientes no mercado da Ribeira, num ritmo bastante diferente daquilo que se via antes da pandemia de Covid-19. Eu, a esta hora, fiz dois euros e pouco. Acha? Não é nada, nem para o café deu. A gargalhada disfarça o receio pelo futuro do emprego que lhes dá sustento. Sem turistas e com os restaurantes a meio gás, os comerciantes falam em quebras de mais de 50%. E assim, a restauração abriu no dia 18 de maio, mas eles estão a trabalhar muito mal. E os turistas não há, pura e simplesmente não há. Então é como vocês veem, o mercado está assim um bocado deserto, porque as pessoas que trabalham diariamente, ou sabem que há um bocado mais de movimento a nível de particulares, mas quer dizer, diariamente nós estamos aqui sem fazer nada, sem vender, sem ter atividade. Nos primeiros tempos apareceu aí os clientes particulares, porque não queriam ir para os IP mercados. Só que agora essa gente desapareceu tudo. Os restaurantes não estão a trabalhar nada, vivemos em função da restauração. A maior parte deles não trabalha, eu tinha fregues, restaurantes muito bons, alguns até estão fechados. Antes nós trabalhávamos, ainda trabalhávamos com gosto, porque se trabalhava e pronto. Agora não, agora a gente anda a tentar ver se conseguimos dar a volta, mas não vai ser fácil. Não estou a ver que, não estou a ver o matão de saia com ele, como se costuma dizer. Vamos lá ver, não sei como ver, não há aqui ninguém. Agora, olha-se para o lado das pessoas que daqui vêm é os comerciantes, de resto não temos ninguém. É triste, isto é para acabar com isto, isto vai acabar, não é? Se continuar assim, nesta maneira, isto acaba. Porque lá lhe pode, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para comprar, e aqui não vem ninguém. E eles não têm dinheiro para pagar, para quem deve, não é? É isso. Porque agora temos mais, a ficar com mais dívidas. Em julho, a Câmara de Lisboa aprovou uma proposta para isentar os comerciantes do pagamento das taxas de ocupação nos mercados municipais de Campo de Oric e da Ribeira, entre 1 de março e 30 de junho. Entretanto, na quinta-feira, a autarquia aprovou uma redução de 50% do valor de taxas e rendas até ao final do ano para os estabelecimentos que exerçam atividade em espaços municipais, incluindo-se estes dois mercados. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, reafirmou a sua solidariedade ao Líbano e prometeu que o país fará tudo para ajudar o país. Beirut foi abalada por uma explosão que causou mais de 100 mortos e 4 mil feridos. A comunidade libanesa que vive no Brasil, formada na sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro. O país já foi governado por um descendente de libaneses, o ex-presidente Michel Temer. O candidato derrotado nas últimas residenciais, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, também tem o Líbano como local de origem de parte de sua família. O presidente brasileiro usou as redes sociais para se solidarizar com os libaneses durante atingido pela explosão. Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na passada terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4 mil feridos. Segundo o último balanço, cerca de 300 mil pessoas terão ficado sem casa. As violentas explosões deverão ter tido origem em matérias explosivas armazenadas há vários anos no porto de Beirute. O primeiro-ministro libanês revelou, entretanto, que cerca de 2.800 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenados no depósito do porto. Desde o incidente de hoje no Líbano, nós no Brasil, como temos inclusive, estou de 5 milhões de libaneses aqui, nós começamos a fazer contato com a Senhora da Defesa, com a Senhora das Nações Exteriores, e agora, de manhã, por intermédio do presidente do Senado, Davi, liguei para o embaixador do Líbano no Brasil. Então, o Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão em uma situação bastante complicada, que além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, nome, obviamente, no governo brasileiro, manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns bilhões de seus dentro do nosso país. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, iluminou-se com as coras da bandeira do Líbano numa homenagem às vítimas da explosão em Beirute. O maior símbolo turístico do Brasil serviu para prestar homenagem ao povo libanês após a explosão na passada terça-feira no porto de Beirute. A iniciativa partiu do Consulado-Geral Libanês, no Rio de Janeiro. Contou com a participação da Igreja Católica e de outras confissões religiosas. A comunidade libanesa que vive no Brasil é maior do que a população do Líbano. Segundo a informação da agência Senado, são quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro. O candidato derrotado nas últimas residenciais, Fernando Haddad, também tem o Líbano como local de origem de parte da sua família. O presidente brasileiro usou as redes sociais na terça-feira para se solidarizar com os libaneses durante atingidos pela explosão. Bom, vocês sabem que o atentado que ocorreu o Líbano há dois dias causou muitos daños, muitas vítimas, heridos, destruções em toda a parte da cidade de Beirute. Casi a metade da cidade foi destruída por esse accidente horrible e nós viramos aqui para apoiar o povo libanês junto com a coletividade libanesa no Rio de Janeiro e mostrar que todos os libaneses em Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, em todas as partes do mundo estão com o Líbano. E os libaneses têm que estar com eles mesmos também. Nesse povo tem que entender que tem que estar com eles mesmos, com a sua liberdade, com a sua soberania, com a sua independência. Tem que pensar em sua paz e sua tranquilidade. E tem que pensar em o futuro das novas generações. Por isso venimos a mandar esse mensagem de solidariedade e de apoio e especialmente para dizer ao povo libanês que sempre fomos fortes, sempre conseguimos sair de todas as miserias, de todo o massacre, de toda a sangue, de toda a morte e podemos seguir adelante luchando para manifestar nossa inteligência, nossa capacidade e nosso amor, não somente para o Líbano, senão para todo o mundo, porque nosso Líbano é um país da humanidade. É um mensagem de amor e de paz para toda a humanidade. Temos que proteger esse país, temos que juntarmos todos e ser unidos para que esse Líbano seja um país de progresso e de prosperidade. O Cristo Redentor é um símbolo do Rio de Janeiro e em Beirão temos muitos símbolos. Se firmou um acordo de hermandade entre Beirão e Rio de Janeiro e, basando-nos sobre esse acordo de hermandade e solidariedade, Rio de Janeiro, a comunidade libanesa, as iglesias, as mesquitas libanesas no Rio e em todo o Brasil vinieron para mostrar seu amor no nome do amor e no Deus do amor que é Jesus Cristo. Duas fortes explosões sucessivas sacundiram Beirute na terça-feira, causando pelo menos 137 mortos e mais de 5 mil feridos. Até 300 mil pessoas terão ficado sem casa devido às explosões. As violentas explosões deverão ter tido origem em matérias explosivas confiscadas e armazenadas há vários anos no porto da capital libanesa. O primeiro-ministro libanês revelou, entretanto, que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute. O Auditor Independente das Contas do Banco de Moçambique discorre das demonstrações financeiras de 2018 publicadas na Internet. O Banco Central considera, no entanto, que estão corretas. O Banco de Moçambique não consolidou as demonstrações financeiras da subsidiária da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, como mandam as normas internacionais. Segundo o relatório de Auditoria Independente, as demonstrações financeiras não apresentam de forma apropriada a posição financeira do banco e das subsidiárias. No documento, a administração do BM considera que não existe um sentido econômico revelante que justifique a consolidação da Kohana. No perímetro da consolidação, foi considerada apenas a subsidiária Sociedade Interbancária de Moçambique, isto porque o seu objeto de atividade está enquadrado nas funções do Banco Central. A Kohana é classificada como uma entidade de interesse público, enquadrada num setor de atividade regulado pelo Instituto de Supervisão de Seguros. Por isso, está sujeita a auditorias independentes regulares. É a segunda vez consecutiva que o regulador recebe uma opinião adversa quando a Kohana adquiriu uma posição maioritária num dos principais bancos do país. O auditor acrescentou que as normas de contabilidade que aplicaram em 2017 foram as mesmas de 2016 e 2015. Fazeram a mesma coisa para 2018 porque é o que manda na lei orgânica. Já, o BM salienta que a posição do seu fundo de pensões na Moça não segue aos dois terços necessários para tomar decisões estruturantes. Segundo as demonstrações financeiras, o Banco Central apresentou um resultado positivo a rondar os 18 milhões de euros em 2018 face aos 67 milhões de euros registrados em 2017. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto